Fala galera, tranquilidade, Felipe Basílio novamente com vocês e hoje eu tô fazendo um vídeo especial aí pra levantar uma hashtag que é E eu gostaria de contar com a ajuda de todos vocês que acompanham o Now, a que eles estão chegando agora Então o que eu tenho pra dizer? Como vocês sabem, o Jack, os episódios novos estão saindo na minha plataforma Black Fox Animation E também na Nanny Stage E agora né, estamos aí com uma nova parceria que é do Valu Academy Que foi criado pelo Valu Vasconcelos aí, que eu acredito que muita gente conheça Se você não conhece, eu vou deixar o link lá da plataforma né, do Valu Flix Que faz parte do Valu Academy, pra você conhecer todas as animações que tem lá É oportunidade de emprego, enfim, muita coisa legal tem lá na plataforma Inclusive vão ter algumas animações nacionais lá na plataforma E eu fui contemplado aí né, foi a primeira animação que vem de fora da plataforma né Que tá presente lá Então o primeiro episódio do anime Jack e os heróis classe S já tá lá disponível E você pode ver de graça ele completamente, ok? É só você criar uma conta gratuita lá no Valu Flix Que você vai poder assistir completamente o episódio 1, tá? Parte 1 de Jack e os heróis classe S Vão ser 3 partes, já estão confirmadas aí Parte 1, 2 e 3 Só que pra que essas 3 partes aconteçam Eu preciso que vocês, lá no episódio 1, deixem o seu comentário dizendo que querem ver a continuação Do Jack e os heróis classe S lá na Valu Flix Porque se isso não acontecer, os próximos episódios não estarão lá Nem as próximas animações que vão vir depois do classe S né Que vai ter uma continuação com uma nova série Que na verdade o classe S faz uma ligação entre o Lenda Jack e Gol e uma nova série que vai ter Então se você quer ver essa série e mais a próxima Deixa seu comentário lá no Valu Flix, por favor E eu tô abrindo a hashtag aqui Jack no Valu Flix, entendeu? Você pode deixar direto a hashtag lá Jack no Valu Flix Ou você pode deixar o seu comentário O que você achou da série E informar pro Valu Que você realmente quer ver a continuação lá no Valu Flix Você pode, por exemplo, deixar Eu quero ver a continuação no Valu Flix Ou quero ver mais Jack no Valu Flix Enfim, da forma que você quiser Mas a hashtag que eu tô levantando aqui é essa aqui Jack no Valu Flix E aí quem sabe aí novas aquisições também né Cheguem lá Mas eu realmente preciso da ajuda de vocês tá E essa ajuda é gratuita gente Não precisa pagar Eu só tô pedindo que você faça sua conta Acesse lá o episódio 1 no Valu Flix E deixa o seu comentário gente Por favor, mesmo que você assista Não esquece de deixar o comentário Que você quer ver as próximas Os próximos episódios lá No Valu Flix Vocês não tem ideia De quantas coisas boas Estão preparadas pra vir Então assista Deixa o seu comentário Porque você vai tá contribuindo Pra que esse mercado nacional De streaming né De animações brasileiras Se aqueçam Olha quanta coisa já tá chegando Tem a Black Fox Animation Que é minha Tem a Anistage Que é do Jailson E tem a Valu Flix Que é do Valu Então pra que esse mercado funcione Vai depender exclusivamente de vocês O primeiro passo A gente já tá dando Agora o segundo passo Precisa vir de vocês Então mesmo que você já tenha assistido antes O Jacks Horas Classe S Parte 1 Deixa lá no seu Deixa o seu comentário lá Mesmo que você não queira assistir Se você Ah eu já assisti Não quero assistir de novo Beleza Só Eu vou deixar o link nos comentários Eu vou deixar o link na descrição Só entra no link Acessa a plataforma Cria sua conta gratuita Você vai levar Dois minutos Pra fazer É de graça gente De graça Cria lá sua continha Deixa lá seu comentário Informando o que você quer Que as continuações também Vão pra lá Né Porque além das continuações Como eu falei Outras coisas Podem ir pra lá Mas aí vai depender de vocês Tá bom Então esse é o meu recado Pra vocês hoje aqui Eu gostaria de contar Com a ajuda de vocês Lembrando mais uma vez Que é de graça E muito obrigado Pelo seu apoio Tá bom Valeu Abraços E tchau tchau Fui